Vamos primeiro para o escanteio, vamos lá, vem Juninho, mandou direto para a área, subiu, e gol! E que azevendo! Gol! É do Bozão! Vira, 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 virou o Bozão para cima do Galo! Felipe Azevedo, do jeito que ela veio, açucarada, ele meteu o pé direito nela! Mandando profundo da rede do goleirão Gustavo, quando ele olhou, quando ele olhou já era, já estava dentro da rede! É lá que a menina mora, agora o Bozão vira na Arena Castelão, tem dois, o horizonte, só tem um, Alisson! E o detalhe todo importante é que já dizia o pai Sérgio Pinheiro, passou um boi, passou uma boiada, agora um detalhe, você vai ver depois com o auxílio da TV. Felipe Azevedo, no momento do escanteio, estava muito próximo do Gustavo, se posicionou mais para trás, muito bem. Depois do tiro esquinado, Felipe Azevedo, no lugar certo, na hora certa, de prima, uma pedrada! O goleirão Gustavo solhou, balançando o sacudinho, estremecendo a maior arquibancada do Nordeste Brasileiro, agora tá lá, filho do meu gato! Ceará! No vira, 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 tem dois! Horizonte! Só tem um, tutupinha do meu coração! É verdade, virou o Bozão! Vira, vira, virou!